Música Segura aqui assim ó Não precisa apertar nada, é só segurar Está aparecendo na telinha aí? Está aparecendo aqui Paulo, Miami, dançando Arrota Espanha Fim para tudo aí, Jacob Fim para tudo aí, Jacob Não, vamos filmar Miami, Miami, filma aí, Jacob Vamos, vamos Fim para lá, Jacob Vamos Miami, Miami Miami, Miami Música Música Arrota Espanha A CIDADE NO BRASIL